Quadras e centros esportivos tomados por mato, muita sujeira e muros pichados, as áreas destinadas às atividades esportivas foram esquecidas pela prefeitura da cidade. Não há quadras para os moradores, um problema que já se arrasta há algum tempo. Ali podia ser um postinho que estão precisando aqui no bairro, tem um monte de gente precisando, tem nada feito, a prefeitura não faz nada, já foi reclamado um par de vezes e nada. Então aí está o que? Está um abandono total. O espaço que era próprio para a área de lazer está destruído. O aro da cesta de basquete está danificado e sem condições de uso. Janelas enferrujadas, com total falta de manutenção. No local, conversamos com algumas pessoas que reclamam do abandono. Desde quando eu mudei aqui. Aí já foi gente morando, gente que não tem casa para morar, já foi morando. Aí a fuma se tirou para ser coisa de droga, que aí estava por abandono. O centro esportivo virou abrigo para moradores de rua, usuários de drogas. E do lado de fora encontramos pneus, entulhos e até carro abandonado. E no momento que a nossa equipe estava no local, flagramos o morador descartando lixo na calçada, o que agrava mais ainda a situação, propícia a criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente vê, né? Mato alto, focos de dengue, né? E é complicado, mas assim, tem que partir mais do cidadão, né? Eu acho que engloba bastante coisa. Além do cidadão, a prefeitura também tinha que dar uma olhada mais para cá. E os problemas continuam na rua 8. A vida de quem mora no local não é fácil. Dias de calor, a situação se agrava. Até hoje, não há pavimentação. É uma poeira demais, demais, demais. É a pessoa espirrando, é gripe, é tudo, sabe? E aqui estava tudo cheio d'água, é porque eles aterraram. Eles vieram cavar e deixaram aí.